Lindo é o meu Jesus, Cristo querido Sempre ao teu lado eu quero estar Tua presença em minha vida Fez tudo então se transformar Quero te ter aqui junto comigo Quero sentir tua mão sobre mim Perto de ti, Senhor, estou seguro Pois tua graça não tem fim Lindo é o meu Jesus, Cristo querido Sempre ao teu lado eu quero estar Todos os dias, todas as horas Tua bondade é para sempre O teu amor não se apaga jamais Confio em ti, Senhor És o meu refúgio Meu amigo e salvador Confio em ti, Senhor És o meu refúgio Meu amigo e salvador Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti